Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Aprove a Deus, todas as coisas, Deus é maravilhoso. Pra você que tá clicando aqui a primeira vez, o meu nome é Kátia. Amados, eu tava vendo um vídeo do pastor Silas Malafaia, aonde ele ensina os obreiros como é que se ensina a pedir oferta, não é isso? E de repente o Silas Malafaia, olha gente, eu com todo respeito ao pastor, que a gente tem que tratar a pessoa com respeito, independente de você discordar ou concordar dele, você tem que tratar com respeito. Então assim, quando eu penso assim, sabe gente, eu não sei se vocês se lembram todos os dias de sábado, aí tinha, eu não sei se ainda tem até hoje, porque eu não assisto, mas, mas, é, não sei se será na Band, todos os dias de sábado, meio-dia passava, é, me esqueço até o nome da programação, de Silas Malafaia fazia as pregações dele. E aí eu me lembro, né, eu assim, nova na fé, também não tava tão nova na fé. E aí eu me lembro que eu ia e ouvia, né, a palavra, Silas Malafaia pregando aquela coisa toda, e eu, né, novo convertido, né gente? A gente novo convertido, novo na fé, depois mesmo de batizada e tudo, teve coisas que eu absorvi de boa, teve sim, lógico, e muitas coisas. Mas eu não sei o que é que acontece, que depois que vai se passando o tempo, o que é que vai acontecendo com esses homens, não. Não é isso? Eu não sei se é devido muitas vezes, é, sobe pra cabeça, muitas coisas. E aí eu vou deixar um trecho aí, de Silas Malafaia, é, orientando como é que se tira oferta. Assista esse vídeo aí. E depois eu volto aqui pra fazer, é, os meus comentários finais. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos hoje, os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Processos de tirar oferta. Envelope no banco, em muitas igrejas, do dízimo e da oferta, o crente vem, preenche o envelope que ele pega e coloca num gasofilácio, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Um processo. Segundo processo. O pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70 não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja? Pro povo levar a oferta lá na frente? E ver quantos se levantam? Um outro processo. Duas, três máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, dois irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar pra número grande, uma plateia de 500 pessoas, dois irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Pra o crente lá na frente dar oferta. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz. De tirar oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje de tirar oferta é esse que eu vou falar pra vocês. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema... Irmão, passa os envelopes aí. Passa o quê? Vai passar? Alguém vai passar nas irmãs envelope por algum acaso? Não, uma palavra que seja de cinco minutos, você tem que dar um... Quer dizer, mista? Hã? Na minha igreja, o dízimo, o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta, entregue na mão de cada um. O de dízimo, ele tem que pedir pro obreiro dar ele. Ele vai preencher o dízimo da oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo se levanta pra botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido. Asal dele. E aí, gente? O que é que vocês acham aí? Coloca os seus comentários. Eu não sei, se lá em Malafaia, ela esquece o versículo aonde o Senhor, aonde Paulo diz, segundo, é melhor dizendo, segundo Paulo não, né? Segundo a Bíblia, né? Como tá escrito ali, né? Que Paulo falou que cada um contribua, né? Conforme o seu coração, contribua com alegria. Eu vou colocar aqui, pra vocês verem, né? Depois aí, deve estar aqui, ó. Vocês olham. Quer dizer, isso aí não funciona mais, não. Quer dizer que, qual é a diferença? Aí eu pergunto a você, que moral Silas Malafaia tem pra poder criticar Edir Macedo? Que moral Silas Malafaia tem pra poder querer exortar, quem sabe até, né? O Valdemiro Santiago, o Ageno Duque, e outros e outros mais. Silas Malafaia falou uma coisa dessa, só desculpa eu lhe dizer, mas é vagabundo quando ele fala sobre essa parte aí que vocês ouviram, né? a forma mais vagabunda que ele conhece de tirar oferta. Não foi isso aí que ele falou? Vagabundo, alguma coisa assim que ele falou, né? Desculpe as expressões, porque assim, às vezes, pessoal, a gente até fala algumas coisas, realmente, e pra muitos é aquela, nossa, que cena, que palavreado, pra muitos é isso, mas às vezes não é nada demais aquilo que você fala. mas tem coisas que fica feio pra um homem e uma mulher de Deus, né? Tem coisas que eu falava aqui, apesar de que eu não andava dando palavrão, nunca gostei de palavrão, mas tinha, tinha coisas que eu me policiei. Igual da vez que eu comecei a chamar o Grecio de boca de motor, fazia vídeo boca de motor chamando o Grecio, e eu não falava inocente, né? Porque eu sei muito bem o que é que significa isso. Até o dia que o meu próprio marido falou comigo, minha linda, o que é isso? Isso aí é palavreado de uma mulher de Deus, né? Você sabe o que é isso, né? Porque a pessoa tem o conhecimento e vai vendo, né, outros vídeos de outras pessoas e você vai entendendo o que é isso, né? Embora que tem pessoas que são inocentes em relação que não entendem muito bem. Não é porque são burros, é porque não tem aquela malícia, aquela coisa de o que significa isso e você ir pesquisar. Não é isso? Então, ele se lhe malafaia como um homem de Deus, né? Um pastor, né? Bem renomado, alguma coisa assim que fala, que eu falo, é remunerado também, né? Que eu troco remunerado por esse outro nome aí que eu falei, né? Renomado. Mas ele é as duas coisas. Então, o que é que acontece? Ele é a forma mais vagabunda que tem de tirar a oferta. Uns vêm com a maquininha, outros vêm com isso. E a pior parte que eu vi o Silas Malafaia falando foi quando ele disse assim que a pessoa contribui no fim já que ele fala essa frase aí, gente. Quando ele diz assim que a pessoa pode... Eu vou... Peraí, eu vou colocar aqui no celular. Eu sei que vocês já viram, mas é porque às vezes eu esqueço, né? pode ter fugido da minha mente. Aí ele disse que já testou todas as maneiras de arrancar a oferta do povo. Mas a que mais me chocou saindo da boca de um homem que se diz um pastor que diz que cuida das ovelhas... Vamos lá para vocês verem. Ele vai preencher o dízimo oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão dobrando e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama ou dá oferta porque é constrangido. Asal dele. E aí, gente? E aí? Porque é assim, empurra os envelopes na mão de todo mundo. Pronto. Ou vai dar oferta porque ama ou você vai dar oferta porque você está constrangido. É isso que a palavra de Deus nos ensina, gente? É isso ou a palavra nos ensina, hein? Que é segundo o que está no nosso coração, né? Que eu falei lá o Deus ama quem dá com alegria e alguma coisa assim. Mas a palavra diz que cada um oferte segundo o seu coração. mas aí sabe o que é que eles dizem? Não, se for segundo o coração da pessoa a pessoa não dá nada. Ele não pode generalizar porque tem pessoas que amam ofertar na obra de Deus. As pessoas amam, né? O dízimo é uma coisa que a pessoa dá com mais eu não vou dizer você que dá porque ah, eu amo dizimar, não. Ó, não venham pra cá, não. Quem dá é porque muitas vezes não, eu tenho que dar porque se eu não der o devorador porque que eu não vou entrar nesse assunto. Mas oferta é outra coisa. Oferta é algo que vem de dentro da pessoa. E se aquela pessoa também não quiser dar pronto Deus não vai deixar de abençoar ela não tem essa história de quem se der oferta de der Deus vai dar em 100 porque vai dobrar 20 10 vezes mais. Não existe isso. Mas você tem que ter um coração liberal. Não quer dizer que é só pra você levar um dinheiro pra igreja mas é pra você abençoar o seu próximo ajudar o necessitado você ser uma pessoa liberal liberal no sentido de você não ser uma pessoa que retém não ser avarento. Aí ele diz isso vocês lancem o envelope na mão de todo mundo problema deles se ele não ofertar se você não ofertar é brincadeira um negócio desse se você não ofertar por amor você vai ofertar por constrangimento o azar seu tá certo isso? Eu não vou mais falar muito isso não porque tem coisas que me dá ranço aí quer ter moral pra falar da igreja universal porque faz fogueira santa quer ter moral pra falar do Valdemiro Santiago porque vem de terreno no céu quer ter moral esses pastores assembleanos pra falar do Agenoduc que bate no peito com aquelas irmãs se eu não sou homem de Deus que moral é que esses homens tem gente arrancando 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 até o último pelo de suas ovelhas porque isso que ele fez aí foi isso Silaim Malafaia o que ele tá fazendo aí é isso ou você dá porque você tem ou você dá porque você tá constrangido a coisa é pobre mas eu agora eu tô num culto desse nem um envelope eu pego quem disse que eu ia me sentir constrangida eu não me sinto constrangida a nada se eu quiser dar eu dou se eu não quiser dar eu não dou e acabou não me sinto constrangida a nada porque ninguém vem me persuadir ninguém faz a minha cabeça de dizer olha você aí eu tô vendo todo já aconteceu isso comigo mas ó acabou essa essa época porque o alvo é assim dá a todo mundo aí todo mundo dá bota ali o dinheiro bota ali o dinheiro ó ó aí o outro vai ver você já assistiu um filme chamado eu me esqueci o filme meu Deus do céu é a virada procura no youtube a virada muito bonito esse filme da mulher que sofreu muito pro marido se converter e ele sabe o que era garivazia na igreja quando passava ele botava um envelope puro ali dentro hein você vai saber quem tá botando uma oferta ali dentro ou você vai botar ou o senhor Silas Malafaia vai botar cada um obreiro ali na fila pra ver o que é que tá tirando eu não duvido não pra ver o que é que tá tirando do bolso pra botar no oferta porque as pessoas podem muito bem pegar o envelope e na mesma da hora botar o envelope lá e que quantos envelopes esses homens abrem lá e não tem mais nada dentro quantos não tem nada dentro é brincadeira um negócio desse gente ou você dá porque você ama ou você dá por constrangimento eu não eu não aguento com isso não quando acaba ainda vem né os alienados reclamar no vídeo da gente você não sabe é de nada você a bíblia diz porque a língua porque não sei o que que não sei o que que não sei o que que não sei o que alienados manipulados por esses homens vá procurar o que é que essas pessoas hoje tem na vida nada nada hum quando tem é um carro que comprou pra pagar de cinco anos né nada contra viu você que tem seu carro aí tá pagando direitinho glória a Deus que quem sabe eu também vou comprar o meu assim hein mas muitas vezes tá ali ó pagando aquele aí bota na na placa Jesus me deu Jesus não sei o que que Jesus não sei o que muitas vezes tá lá devendo a financeira devendo fulano devendo ciclano mas o envelope do dismo tá lá ainda chega no altar dizendo não Deus me abençoou eu devia não sei quantos mil reais e Deus pagou a minha dívida fui não tenho saco